A bola sobrou no Ferranes, passou no Maltesinho, chegou no Kaiser pro gol! É do Renato Kaiser! É do Dragão! É do Dragão São Poupadão! É do Dragão Lindão! É do Dragão, queridão! É do Renato Kaiser! Ele pegou essa bola que veio do lado esquerdo do Ferranes! A bola passou pelo Mateuzinho, mas não passou pelo Renato Kaiser! Tá perdendo a grande oportunidade, olha aí! Olha o Nicolas! Recebeu o Mangão pra área, chegou o Kaiser! Chegou o Kaiser! Chegou o Kaiser! Chegou o Kaiser! Gol! RENATO KAYZER! RENATO KAYZER! Que velocidade! É do Jorginho! Olha o nome da fera, Jorge de Moura Xavier, 28 anos, olha o nome da fera, Jorge de Moura Xavier, é o Jorginho, o 10 do Atlético. E não botou força na bola não, ele botou jeito na bola, ele botou no canto, a bola foi no cantinho do Tadeu e ele marca o terceiro. Aos 24 minutos, segundo tempo de jogo, o Jorginho, ele marca mais um para o time Rubro Negro. Um gol que emociona o Juarez Suárez, o Frederico...